Tem três processos, 48.500, 33.85.2011.13 e 34.22.2012.74. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária da CPFL Santa Cruz, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade TEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016, diretor e relator, doutor Romeu Donizete Rufino. O contrato de concessão nº 2199, que recua a exploração de serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Santa Cruz, define a data de 3 de fevereiro de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011, por meio da resolução 457 e também da 464. Devido à extensão das discussões relativas à metodologia para este ciclo, não houve tempo hábil para proceder à revisão tarifária da CPFL Santa Cruz na data definida no contrato de concessão. De acordo com a disciplina definida pela resolução 433 de 2011, que veio a ser substituída pela resolução 471, também de 2011, as tarifas até então vigentes foram prorrogadas, não tendo o consumidor percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. A variação de receita decorrente da diferença entre as tarifas efetivamente aplicadas no período de vigência da revisão tarifária e as definidas na homologação dos resultados definitivos aplicadas sobre o mercado de referência do reajuste tarifário seguinte será coacionada e considerada como componente financeiro nos reajustes seguintes, sendo, portanto, a postergação da revisão tarifária neutra para concessionária e consumidores. Em 5 de setembro de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária da distribuidora foi a ela encaminhada e a seu Conselho de Consumidores, sendo objeto de contribuições avaliadas e, quando pertinentes, incorporadas à proposta descrita na nota técnica 343 de 2012 da SRE. É um relatório. Com relação ao posicionamento tarifário e efeito médio para os consumidores, conforme detalhado na nota técnica 343 de 2012 da SRE, a revisão tarifária da CPFR Santa Cruz conduziria a um efeito tarifário médio para os consumidores de menos 4,81% em 3 de fevereiro de 2012. O reposicionamento tarifário colocado foi calculado, foi de 2,97%. A esse reposicionamento tarifário foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a 3,96%. Finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros considerados no reajuste tarifário anterior, correspondente a 11,74% da receita. Essas movimentações tarifárias combinadas resultam no efeito médio percebido pelos consumidores dos menos 4,81% já mencionados. Tabela a seguir sintetiza o efeito médio por subgrupo classe tarifária. Então, a tabela mostra que tem uma variação significativa no alto tensão, o A1 menos 12,35%, o A3 menos 0,86%, já o A4 mais 4,69%. Para o baixa tensão residencial e baixa renda, 3,67%. Esse 3,67% é positivo mesmo, é isso mesmo? Não é não, isso aqui tem um equívoco. Mais à frente eu acho que ele fica, depois vamos precisar disso aqui, eu acho que isso aqui é negativo. Baixa tensão rural, menos 10,24%. Aliás, esse aqui está equivocado, eu não sei se precisar. Podia ver isso aqui, porque normalmente o rural é uma variação até menor do que o... Então, certamente aqui está equivocado. Vamos ver, ao longo do voto, o Davi me disse qual é o número certo aqui, eu corri. B3, baixa tensão e demais classes, menos 5,17%. O B4, que é o baixa tensão e iluminação pública, menos 5,16%. Aí leva a média do alto tensão para 2,89% positivo e o baixa tensão, menos 8,22%. Dá o efeito final aí já mencionado. A menor redução tarifária percebida pelos subgrupos B2, B3 e B4, menor depois de corrigido lá o 3,67%, em relação ao B1, se deve à alteração da relatividade das tarifas dessas classes em relação ao residencial, conforme estabelece o submodo 7,3 do PRORET. Porém, os valores definidos, se aplicados sem nenhuma transição, implicaria em aumento tarifário para tais subgrupos, no caso B2, B3 e B4. O mesmo submodo dispõe também que o ajuste nos níveis tarifários da baixa tensão em relação à tarifa residencial será aplicado em todas as concessionárias do país. O resultado aqui apresentado considera um avanço inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse feita de forma imediata e integral. Portanto, para cada subgrupo tarifário, B2, B3 e B4, propõe-se valores intermediários entre o patamar vigente e aquele definido no referido do submodo, conforme o quadro abaixo. De modo que o próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando os critérios de conveniência, oportunidade e imodicidade tarifária. Na verdade, é aquele ponto de chegada, é a última coluna desse gráfico, que o rural tem que corresponder a 70% do residencial, o iluminação pública 55% e o B4A e o B4B, 60%. Como ele estava aí na primeira coluna dos percentuais, nesse patamar, deu espaço intermediário que é essa coluna do meio aí. Destaca-se que no nível A2, contempla apenas unidades geradoras. O efeito médio negativo é explicado principalmente pela redução da parcela B, que tem elevado participação na formação da tarifa. Quanto aos demais níveis de tensão e diferença do efeito médio, é explicada principalmente pela alteração do rateio dos custos da parcela B, que indicou que menos custos devem ser alocados na baixa tensão e, em contrapartida, mais custos devem ser alocados em especial à média tensão. A tabela a seguir apresenta aquele gráfico que decompõe o percentual do IRT. Então, temos aí na penúltima coluna que o conjunto dos encargos setoriais tem um impacto de menos 1,51. Aqui estamos referindo lá, então, a fevereiro de 2012, que é o aniversário da empresa. O principal aqui é a CCC de menos 2,20. Isso é que contribui para esse efeito negativo do conjunto dos encargos de menos 1,51. A transmissão praticamente neutra, 0,04. A compra de energia, também se verifica aqui uma redução de 0,68, o que não tem sido muito comum no custo da energia. Ela tem contribuído de maneira importante para o aumento. Não foi o que se verificou aqui. De sorte que a somatória dos itens da parcela A contribuiu com o IRT em menos 2,15. Já a parcela B de menos 6,14, o que leva a somatória das outras parcelas para 8,29. Aí tem essa alocação de subjeto na tarifa econômica, que migrou lá de componente financeiro para tarifa, que traz o valor para um valor positivo de 2,97. Os componentes financeiros do ano, depois os financeiros do ano anterior, que é de 11,74. Aqui é, em grande parte, comparável com o subsídio que eu já comentei, que chega ao valor líquido de menos 4,81%. Então, aqui explica que a alocação de subsídios na tarifa econômica contribuiu em 11,26 como visto para o repostamento econômico devido ao elevado subsídio concedido à Cooperativa de Electrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, a tal Seripa, que representa quase a totalidade da alocação. Ou seja, essa concessionária ou os consumidores da funcionária subsidia de maneira muito relevante essa cooperativa ou os consumidores da Seripa. A realocação do subsídio na tarifa econômica explica a expressiva redução dos componentes financeiros considerados nas tarifas. Ou seja, o componente financeiro do ano anterior era muito maior do que o do ano corrente, porque agora migrou para a tarifa econômica esse subsídio. Parcelar, o que tange a parcelar, merece destaque a redução da CCC, pelas razões que já conhecemos, aquela redução do custo unitário da CCC de R$ 15,00 por megawatt-hora para R$ 7,75,00. Isso já aconteceu em todos os demais processos. Ainda no tocante, a variação dos custos da parcelar, cumpre ressaltar a redução do custo com aquisição de energia elétrica de menos 0,68, conforme tabela, em razão dos custos com a compra de energia elétrica terem crescido menos que a receita da distribuidora. A redução do custo com a compra de energia se deve ao pequeno incremento do montante considerado em função do decréscimo das perdas regulatórias, tanto técnicas como não técnicas, em relação ao referencial definido no segundo ciclo. Contribuiu ainda o aumento da participação dos leilões de energia existente, notadamente mais barata, no conjunto do contrato da distribuidora. Tal resultado se deve à maior quantidade recebida de energia existente por meio da participação no mecanismo de compensação de sobras e déficit, o MCSD, em comparação ao processo tarifário anterior. Em contrapartida, houve redução no montante de energia nova em decorrência do despacho 607-2001, despacho 2250 e 2251-2012, que revogaram, respectivamente, o ato de outorga das UTEs Jaguari, Itapebi e Monte Pascual por descumprimento do cronograma, obrigações e encargos decorrentes da autorização ou comercialização da energia elétrica em desacordo com a prescrição da legislação das normas específicas e do ato autorizativo. E com relação à parcela B, a razão da redução é a que já conhecemos também a questão do OCO por terceiro ciclo, se ter sido revisado, questão também da metodologia do item 21 do OIM, também que já é conhecido. Aí tem os gráficos que mostram aquela situação da composição de receitas sem os tributos e com tributos. Com relação aos componentes financeiros, na tabela do item 22, demonstra aí como é que compõe aquele valor que leva aquele impacto na tarifa. Então, ressalta-se que os subsídios tarifários passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componentes financeiros a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Os valores constantes da tabela tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. O que se refere ao financeiro MCSP, o Manual do Controle Patrimonial, está sendo considerado de forma provisória até a regulamentação específica que trata o artigo 3º da Resolução 367-2009, sujeito à alteração no âmbito do processo de reajuste tarifário, posteriores ao resultado desta revisão tarifária. Na verdade, pode ser até no curso da própria revisão. Tem aqui um pleito da empresa com relação a alguns componentes financeiros. O sumodo a concessionária, a pleiteia que sejam feitos ajustes na empresa de referência do segundo ciclo de revisão tarifária antes de sua atualização e o reconhecimento como componente financeiro de custos advindos das novas regulamentações. Os ajustes estariam relacionados a novos cenários impostos pela regulamentação que não aceitariam relacionados com o crescimento do mercado. Redes particulares, novos requisitos legais, como a Resolução 414-2010, Decreto 6.523-2008, que trata do qual senta pesquisa de pesquisa de posses de hábitos de consumo, laudo de avaliação de 100% dos medidores, dentre outros. Pelo regramento definido nos contratos de concessão, variações de custo e de mercado são avaliadas somente nas revisões tarifárias. Isso implica que o risco da atividade de distribuição é alocado às concessionárias. Assim, não há previsão no contrato de concessão de que decisões regulatórias devem ter efeito neutro para as distribuidoras. O que se espera é que o nível de remuneração definido na revisão tarifária, em conjunto com as regras de correção da parcela B, seja compatível com o risco da atividade. Regra geral, não deve haver, portanto, componentes financeiros relacionados à parcela B. O mesmo vale para os estudos de benchmark, custo médio mais alto, resulta em tarifas mais altas. Portanto, a metodologia reflete regulatoriamente alterações em novas regulamentações, decisões judiciais, alterações de marcos legais, dentre outros. Quanto às redes particulares, a própria metodologia de atualização dos custos operacionais definidos no segundo ciclo considera a variação da extensão de rede. Não é necessário, portanto, alterar a empresa de referência do segundo ciclo para refletir o aumento de custos gerados pela incorporação de redes particulares. Ainda sobre redes particulares, a problemática não é estranha ao processo de revisão tarifária, já era conhecida no segundo ciclo, quando a ANEL se posicionou pelo tratamento regulatório dos custos nos processos de revisão tarifária, sem previsão de qualquer componente financeiro para apurar o resultado efetivo do processo de incorporação. Desse modo, acompanho o entendimento da SRE pelo não reconhecimento dos pleitos relacionados à rede particular e novas regulamentações. Com relação ao fator X, também tem os dois componentes, o chamado PD, produtividade da atividade de distribuição, e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais, o componente T. Esses dois, então, foram definidos, o PD em 1,25% e o componente T do fator X em 1,83%. Quer dizer, na verdade, o T a ser considerado um seu reajuste subsequente é de 1,83%. A partir do reajuste de 2013, a CPFL Santa Cruz será ainda apurada o componente Q, que só será apurado, como sabemos, por ocasião do processo tarifário, do reajuste. Então, a somatória dos dois fatores definidos agora, que está sendo proposto para a audiência pública, 3,08%. Com relação aos efeitos da revisão tarifária nos reajustes subsequentes. Embora processada em atraso, a revisão tarifária da CPFL Santa Cruz tem vigência desde a data prevista no contrato de concessão, ou seja, 3 de fevereiro de 2012. Com o objetivo de tornar neutro para distribuidor e consumidores, a postergação da revisão tarifária será apurada um componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas que foram efetivamente aplicadas e aquelas definidas na revisão tarifária ou a serem definidas. Vez o mercado de referência do reajuste tarifário de 2013, então essa diferença será assim apurada. O cálculo do componente financeiro ocorre a partir das tarifas do anexo 1, ou seja, considera tanto os itens econômicos da receita quanto os componentes financeiros. Com os efeitos da revisão tarifária não são uniformes, ou seja, variam de acordo com a modalidade tarifária em que o consumidor é enquadrado, sugere-se que a bolha financeira também seja calculada por modalidade tarifária e subgrupo tornando o ajuste mais preciso. Outra questão relevante que se coloca é em que momento deve o componente financeiro ser compensado nas tarifas finais dos consumidores. Consideração de todo componente financeiro em um único ano pode trazer elevada alteração tarifária. No ano seguinte a retirada de tal financeiro traz por si só uma elevação ou redução tarifária de alta magnitude sobre o qual ainda incidirá o reajuste tarifário anual. O efeito seria uma tarifa com fortes oscilações o que distorce a percepção dos consumidores quanto ao preço real do serviço de energia elétrica prejudicando a previsibilidade quanto às despesas com a energia elétrica. Afim de evitar tal efeito a sugestão da SRE é que o valor financeiro seja considerado de forma progressiva nos reajustes subsequentes uma vez constatado neste processo uma elevada magnitude. Isso então na versão quando deliberarmos definitivamente a gente vai observar qual é o impacto. Com relação DECFEC então a proposta de limite para os indicadores de qualidade para os conjuntos da CPFL Santa Cruz foi obtida pela aplicação da metodologia comparativa do modelo matemático que já é conhecido conforme descrito na nota técnica 0147 de 2002 da SRD a proposta de limite a ser submetido à audiência pública considera a aplicação da metodologia comparativa e manifestação da distribuidora conforme a análise comparativa abaixo descrita. Aí tem aquele gráfico que resume as barras como vem apurando a concessionária a linha no período passado quais os limites que foram estabelecidos e o que está sendo proposto para o período 2013-2016 que é uma contínua melhoria desse redução desses limites. Davi você já tem aquela informação Davi? Por favor. Hein? Ah tá. Então vem hein? Hein? É tá deslocado é verdade 10,44% negativo né Então passo ao dispositivo de acordo com o exposto considerando o que consta do processo voto por promover a audiência pública no dia a sessão presencial no dia 8 de novembro 2012 na cidade Avara São Paulo pela publicação de seu respectivo aviso para obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da CPFR Santa Cruz relativa ao terceiro sítio de revisão tarifária com reposicionamento de 2,97% que após adicionados componentes financeiros do exercício e subtraídos os componentes incluídos no reajuste tarifário anterior representa um efeito médio para os consumidores de menos 4,81% autorizado disponibilização no endereço eletrônico desta agência pelo período de 4 de outubro a 12 de novembro de 2012 das notas técnicas elaboradas tanto pela SRE como pela SRD e demais documentos que fundamentam a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites DEC e FEC para o período 2013 a 2016 eu voto aqui em discussão de conta como é que é o valor lá do que número que está deslocado é para cima era que tinha um A2 é o baixa tensão residencial que estava tabelinha lá talvez valesse a pena mesmo reler lá o item está invertido o baixa tensão com o não está deslocada a tabela é a tabela lá do item 8 é que faltou na verdade aquele A1 lá é o A2 que é menos 12 e 35 o A3 está correto é que tem o A3A que é o 4,69 o A4 então que fica deslocado aí para baixo A4 é 3,67 B1 é menos 10 e 24 B2 menos 5 e 17 B3 menos 5 e 16 B4 menos 5 e 17 B2 e 89 realmente para o A3A é é é é é ok ok muita dúvida em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator doutor então decidiu promover audiência pública no dia 8 de novembro de 2012 na cidade de Avaré em São Paulo por aplicação do seu respectivo aviso para obtenção de subsídios e informações adicionais para o comemoramento da revisão tarifária da CPF de Santa Cruz relativo ao tecido ciclo de zonas tarifárias com o reposicionamento de 2.97 que é posicionado dos companheiros financeiros representa o efeito tarifário médio que você percebeu pelos consumidores de menos 4.81 e também autorizado a disponibilização no sítio eletrônico da ANEL entre 4 de outubro e 12 de novembro as notas estão elaboradas pela SRE, SRD e demais documentos que fundamentam a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites de DECFEC para o período de 2013 e de 2013